Olá, amigos do Tupiboss, aqui pra vocês mais um gameplay de Cover Fire. Pra gente continuar aqui na campanha do game, vamos começar o terceiro episódio, que é nas ruínas de Al-Shadar. Vamos ver qual é que é aqui desse começo, terceiro episódio, que a gente tem que derrotar todos os inimigos, concluir a missão em 60 segundos e usar no máximo 60 disparos. Vamos lá, então, jogar, ver qual é que é. Tô curioso pra ver, hein? Vamos ver como é que é esse comecinho aqui de terceiro episódio. Galera, tô curtindo demais o jogo, recomendo muito pra vocês pegarem aí no smartphone e tal, antes de vocês, ele é gratuito pra Android e iOS. Vamos lá em direção àquelas ruínas, olha só. O que mais? Que coisa, rapaz. Lugar de construção aí. Cenário diferentão. Nossa, que gráfico, hein? Que gráfico, meus queridos. Nossa, esse jogo não para de me surpreender. Os inimigos ali, alguns meio escondidos. Olha que gráfico da hora, gente. Vamos lá, hora de começar a ação aqui, hein? Opa. Beleza, tem que focar em gastar poucos tiros, né? Não posso esquecer disso. Beleza, recarregou. Ok. Já gastei quantos tirinhos? Tem que ficar de olho ali na missão do lado, né? E se vocês curtem aqui essa série, não esquece de deixar o joinha aí, galera. Deixa o seu gostei aí, que é muito importante pra eu saber que eu devo continuar com essa série de cover fire. Ah, gastei tiro à toa. Headshot, pelo menos. Ih, rapaz. Quantos tiros eu tenho? Acho que eu tenho pouquinhos, hein? Pra contar ali nos 60. Também tem a questão do tempo. Eu não posso bobear muito. Ah, gastei tiro à toa. Beleza. E... Concluí, concluí. Não dá não? Ai, ai, ai. Os 60 tiros não vai dar não, hein? Não vai dar não. É, alguma coisa já deu errado ali, ó. 60 tiros ou menos. Vamos lá. Agora, então, vou meter bala, então. Metei bala. Ah, por pouco eu não fiz em 60 segundos. No último instante ali ele acabou passando de um minutinho. Ah, beleza. Beleza. Vamos lá. Abri a cartinha aqui. Ok, cartinha de habilidade. Que pena, né? Mas depois eu rejogo, né, galera? Depois eu jogo novamente. Vamos ver, então, a próxima missão aqui. Terreno perigoso. Olha só a próxima missão que a gente tem. Ah, deixa eu mostrar um negocinho pra vocês. Olha só pra vocês verem o quanto eu tenho jogado do game, galera. Olha só como é que tá aqui os episódios anteriores. Eu já completei 100%, galera. É, olha só. Tô jogando demais. Nossa. Esse jogo aqui tá bom demais. Derroje todos os inimigos, alcança 70% de precisão, desative uma mina terrestre. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos seguindo. Fazer a missãozinha. Bora, bora. Aqui no terreno perigoso. Tem que achar essas minas terrestres aí pra eu desativar. Beleza. Balinha. Balinha. Ah, moleque. Cadê essas minas terrestres? Ah, tem uma aqui, ó. Ué, eu não consigo. Ué, eu não consigo. Ah, será que é quando eu passar por cima dela? Opa. Não, 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 não. Recarrega logo. Ah, trollou. Foi carregar justo na hora que ela explodiu. Aí, trollou. Será que vai aparecer mais uma aqui nessa missão? Tô achando que não, hein. Se aparecer, eu tento desativar. Então, ela vai se explodir depois ali e eu tento desativar ela. Bom, agora que não vai ser que vai aparecer, né? Porque eu tô aqui, terreno alto. Não tô lá embaixo, né? Beleza. Recarregar. Não, não, não. Recarrega, né? Vai, 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 vai. Balinha no meu querido. Mais uma. Pois é. Não desativei ali a mina terrestre. Mas foi porque realmente, cara, o personagem foi recarregar justo na hora que a mina foi explodir, né? Vamos abrir nossas cartinhas aqui. Beleza. Nem tá aparecendo mais anúncio pra mim, porque eu tô assistindo tanto anúncio, gente. Jogando em off aí, né? E até acabam os anúncios. Libere o caminho. 3 de 3 aqui. Vamos lá. Vamos liberar o caminho. Parece que eu vi uma mina lá embaixo, mas, né? Eu não vou passar por lá. Derrote o franco atirador inimigo. Não seja detectado. Elimine 3 inimigos com disparo na cabecinha. Beleza. Deixa eu ver. É uma mina aqui embaixo? Bom, não sei se é. Mas se for também, eu acho que eu nem alcanço lá. Deixa eu ver. Não, não é, não. É só alguma sombra lá. Vamos lá. Opa. Alguém me detectou. Tem esse lá de cima. Eles vão me detectar, né? Tem esse aqui. Vai, recarrega, minha querida. Tem o ali debaixo, né? Cadê? Beleza. Tem o lá de cima. Vai, vai, vai. Show. Tinha um aqui embaixo, hein? Headshotzinho. Pra cumprir a missão. Pra deixar de ser besta aí, hein, meu querido? Cadê agora? Os outros inimigos. Não tô vendo ninguém. Cadê esse franco atirador, cara? Tem a missão de não ser detectado também, né? Pelo menos isso ali eu tô garantindo. Opa. É esse aqui? Não sei se é isso e o franco atirador, né? Mas tinha um cara ali. Beleza. Acho que era ele, né? Parece que tava com mais sniper. Vamos dar uma olhada. Isso mesmo. Perfeito. Assim que eu gosto. Vamos lá. Vamos abrir nossas cartinhas. Abre quatro. Qual será que eu abro agora? Essa do canto. Vai. É. Dinheirinho. Sempre bem-vindo, né? Tô com dinheiro de sobra agora também, porque eu tô farmando dinheiro vinho off, viu, galera? E, claro, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Dá uma olhadinha aqui embaixo do vídeo. Tem o botãozinho vermelho inscrever-se ali. Também tem um sininho do lado pra vocês ativarem pro YouTube notificar vocês quando eu tenho conteúdo novo aqui. Mas lembrando que todo dia tem conteúdo novo pra vocês. Então visite o canal todo dia. Derrote todos os inimigos com a missão em 75 segundos. Mate três inimigos com qualquer pente. Tá. Com pente só tem que matar três inimigos? Será que é isso? É. Se eu fizer headshot, dá pra fazer. Dá pra fazer. Ó, com o headshot dá pra... É, deu pra fazer. É, não concluiu. Ué, inimigos com qualquer pente, mas não foi? Estranho essa missão ali, eu não entendi, hein? Vou ter que tentar depois em off. Acho que contou agora. Agora que eu recarreguei, contou. Beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aê, explodiu a granada no ar, rapá. Respeita. Eu comprei uma melhoria já de a granada ficar um pouco mais lenta no ar. Eita, tá acabando minha vida. Tem que usar o poderzinho de recuperar a vida aqui, porque é muito inimigo ali. É, usei o poderzinho, a habilidade de recuperar a vida. Pra poder passar um pouco mais tranquilo aqui, senão não ia rolar, hein? Pelo menos fiz quatro estrelas, né? Usei ali aquele item, né? Item difícil depois de ganhar. Mas pelo menos valeu a pena que daí eu fiz as três estrelinhas. Ganhei as quatro recompensas. Vamos abrir três. E agora o quarto vai ser o do meio. Vamos lá. Dinheirinho. Tá bom, tá bom. Aqui não tem muito o que reclamar das recompensas. Todas são úteis, viu? Pelo menos todas que eu ganhei até agora. Não tem uma que não seja útil. Beco. Beleza. Vamos lá. Derrocha todos os inimigos com com a missão em 60 segundos e alcança 70% de precisão. Beleza. Vamos lá. Eu tenho que eliminar os inimigos mais rápido, porque mesmo eu ficando em cobertura, galera. Mesmo ficando em cobertura, eu tomo dano. Eu tomo um pouco de dano, sabe? Na cobertura eu tomo menos dano, mas ainda tomo dano. Então, tem que tomar cuidado. Tem que eliminar os inimigos de uma vez. Ah, olha a mina terrestre ali. Ah, velho. Sacanagem. Ali foi sacanagem essa mina terrestre. Tentar de novo, né? Porque eu tô na dificuldade que dá pra fazer. Vocês estão vendo ali? Eu tenho os escudinhos necessários, né? É, minha gente. Mas agora tá cada vez ficando mais complicado aqui. Não dá pra dar bobeira. Eliminar aqueles do carro, né? Atira ou desgramado? Ele tá olhando e não atira. Ah, não. Ele trolou, né, meu querido? Nossa, trolou demais. Trolou demais, meu querido. Vou ter essa mina aqui que eu tenho que ficar de olho, então. É, eu desativei ela. Beleza. Já tô tomando bastante dano. Tô vendo que eu vou ter que usar aquela habilidadezinha lá. Ou não, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza. Onde tem mais inimigo? Ali. Show. Tem mais uma sessão de inimigo aqui ainda. Ai, a mina explodiu. Ainda bem que não deu dano em mim. Acho que se eu ficasse exposto, ela daria dano, né? Beleza. Pelo menos passei a fase. Fiquei nervoso. Achei que ia ter que usar o negocinho de vida. Consegui só uma estrelinha. Mas tá valendo, né? Tá valendo. Tá valendo aqui. Já dá pra passar. O que importa. Depois eu tento fazer as três estrelas em off. Vamo lá. Qual que é essa missão aqui? Missão 6. Essa aqui vai ser a última, viu, galera? Desse gameplay. Última missãozinha do gameplay. Missão de sniper. Derrote todos os inimigos. Não seja detectado. Use sete disparos. Ou menos. Vamo lá. Nossa, mas atirou. O que sabe aqui, né, Marcelão? Onde tem gente aqui que vai me detectar? Ué. Ué. Não dá pra eu ver? Ah, e vai me detectar. E o jogo trollou, né? O cara tava escondido, meu irmão. Na moral. Aí quer que eu não seja detectado como? É esse aqui, ô vagaba? Essa aqui é o vagabundinho? Cadê? Tem mais. Tem lá. O vagabundinho ali me detectou, cara. Mas ele tava escondido. Nem dava pra atirar nele. Ô, não levanta. Ah. Show, show, show. Eu tava jogando com o smartphone já colado na cara aqui. Que eu tava nervosão, gente. O importante é ter passado de fase de novo. Mas foi só uma estrela, né? Depois eu tenho que refazer várias fases aí. Pra tentar conseguir ganhar umas recompensas melhores. Mas é até legal. Porque eu posso ficar jogando em off. Porque eu gosto de jogar esse jogo, cara. Depois eu quero ficar jogando mais e tal. E eu vou usar os em off. Pra conseguir mais dinheiro e tal. E evoluindo, né? Aí eu consigo jogar mais tranquilo quando eu gravar vídeo pra vocês. Bom, a gente continua então aqui, galera. No próximo gameplay, tá? Aqui no próximo gameplay... Ou dá pra fazer agora? Negócio de todos os inimigos. Conclui a missão 90 segundos. Não, dá pra tentar fazer agora, né? Não, vamos tentar fazer agora. Vai. Recarrega. Eu ainda queria que o personagem recarregasse mais rápido, cara. Mesmo com as melhorias que eu já fiz. Ele ainda demora pra recarregar. Queria que fosse um pouco mais rápido. Beleza. Recarrega, meu... Meu consagrado. Nossa, tá meio ruim de mirar aqui, cara. Nessa posição. Você pegou cover num lugar bem ruim aí, meu querido. E agora? Beleza. Vai, pega aquele lá. Então aqui... Ótimo! Missão concluída. Ah, tinha que eliminar quatro inimigos com pente só. Não tem problema, né? Depois faço assim, off. Vamos lá. Abri duas cartinhas aqui, as duas da lateral. Ok, ok, ok. Bom que eu tô ali com quase 30 mil já de dinheiro de novo. Ô, delícia. Aí sim eu consigo evoluir tranquilamente. Agora capítulo 3, 8, confronto. Deixa eu ver quantas missões faltam pra terminar o capítulo. Ainda falta bastante, né? Ainda falta bastante. Será que dá pra fazer? Tá. 545. Dá pra fazer? Vai, vamos continuar. Eu tô empolgado aqui. Eu não quero parar, gente. Ah, eu começo a jogar Cover Fire, eu prometo pra mim mesmo. Não, eu vou jogar só 5 minutinhos. Aí não dá, não dá. Eu começo a jogar má. O jogo é bom demais. É tipo, sabe aquele negócio? Ah, eu vou jogar só mais 5 minutinhos. Aí quando você vai ver, tá virando a madrugada jogando. Esse sou eu jogando Cover Fire. Tá um vício, viu? Eliminar o Sniper, né? Que Sniper é perigoso. Opa, granadinha ainda. Cara, isso aí é um perigo, hein? Os caras te atirar uma granada e você tá recarregando. Aí não tem como você destruir a granada no ar, né? Tá aí um negócio que pode dar problema. Ótimo. Tem alguma missãozinha que eu não concluí ali, hein? Algum objetivo. Lute por mais de 50 segundos. Ué, era pra eu demorar na fase, é isso mesmo? Beleza, dinheiro e cartinha de habilidade. Recarga, é isso mesmo. Eu quero a de recarga, porque ainda me parece que leva tempo demais pra recarregar. Ó, beleza. Beleza, beleza. Olha, tempestade de fogo. Eia, rapá. Ó, com o helicóptero já aqui. Mas essa aqui vai ficar pro próximo episódio, viu galera? Próximo episódio a gente completa isso aqui, até porque tá acabando já as minhas energias. Eu vou dar uma olhadinha nas cartinhas antes da gente sair aqui. Deixa eu dar uma olhada. Ah, posso fazer uma melhoria aqui. O que é isso? Camuflagem. Vamos descobrir o que é. Aumenta o tempo antes que inimigos deem o alerta. Ah, isso aqui é muito útil. Muito útil mesmo. Ó, tinha aquela missão antes ali que o carinha podia ter ficado mais tempo pra alertar. Vamos fazer a melhoria. Legal, vou levar 5 minutinhos. Bom galera, mais era isso que eu tinha uma sorte aqui pra vocês. Só o começo do terceiro episódio aqui da campanha do Cover Fire. Jogo que tá magnífico, tá bom demais. Joguem no smartphone de vocês. Recomendo muito. E não esquece de deixar seu joinha, né? Tá gostando dessa série? Não esquece de apoiar com o seu like. Compartilhe. Me acompanhe nas redes sociais que estão na descrição. E olha só, volta 3 missõezinhas. A gente chega no chefão final aqui pra completar o terceiro episódio. Ó, tem bastante pela frente, galera. Vai até o episódio 10. Pelo menos até esse momento eles atualizaram até o episódio 10. Que inclusive saiu recentemente. Eu vi na Google Play que tem pouquinhos dias que saiu o episódio 10 aí pro jogo. Então eles estão atualizando com mais conteúdo aqui pra campanha. Então tem muita coisa pela frente, hein galera? Bom, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Porque eu me diverti demais jogando aqui mais um pouco de Cover Fire. Um grande abração a todos. E até o próximo vídeo live aqui no canal. Marcelo Souza F. Fui! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma